olá meus amigos do youtube tudo bem pessoal galera quem fala que é paulo pedreiro e hoje eu quero passar uma dica importante para você e que pretende ou já atua na área da construção civil como autônomo né eu já trabalho na área construção faz aí aproximadamente 27 anos e quando falamos experiências acredito eu experiência nada mais é porque você experimentar os dois lados tá a digital situação por exemplo o cara falou tenho aí 20 anos de experiência na construção civil bom quando se fala isso pode ter certeza que ele já passou por muitas dificuldades tá momentos difíceis como por exemplo no aprendizado como por exemplo até mesmo na execução de elaborar um orçamento porque quando o camarada trabalha por conta ele é o seu administrador ele aí o seu patrão tá ele é o seu escritório da contabilidade tão assim na verdade ele tem que tomar conta de tudo desde a do início por exemplo como você elaborar um orçamento como você é saber quanto você ganha eu por exemplo que esse caderno aqui é esse caderno que contém todas as informações estão com ele escolar aqui a molecada muitas vezes não usa não sei por que achar uma molecada não escreve aí eu acabo pegando pra mim onde eu faço as minhas anotações por exemplo como a aonde eu fui trabalhar hoje por exemplo a nota ali foi trabalhar de fulano de tal entendeu eu marco até a hora que eu sair a hora que eu cheguei por exemplo eu vou trabalhar no determinado local após o horário mar porque isso aí pra mim eu já faço isso desde 1997 nós estamos em 2016 então eu peguei um ato de marcar inclusive desde aquela época eu marco as finanças que eu ganho por exemplo é quanto eu ganhei no mês quanto que eu tirei no ano tá quanto eu gastei de combustível e por exemplo se trabalha uma pessoa pra mim ok eu vou lá marco a diária da pessoa quanto aquela pessoa está ganhando quanto eu paguei pra ela então assim eu tenho um controle total daquilo que que entra pra mim e aquilo que sai é importante a pessoa que trabalha por conta tá ter essa administração para evitar problemas aí pra ele mesmo e até mesmo que isso é bíblico né pessoal então a pessoa tem que ter aí controle daquilo que daquilo que faz então isso é importante primeiro passo já é o que o camarada trabalha por conta ele é autônomo ele é solicitado a fazer um orçamento ele já tem que começar certo dali trabalhar pelo preço justo dá o teu preço sem medo de errar entendeu então é isso é importante no canal eu tenho um vídeo na verdade são dois vídeos tá foi dividido em duas partes explicando como você fazer esse orçamento inclusive utilizando um programa de computador tá muito simples até uma criança usa pra você elaborar esse orçamento aqui eu coloquei essas fitas aqui até mesmo questão de privacidade tá o orçamento ainda mais é que essa folha dependendo do tamanho do serviço eu costumo fazer com quatro cinco seis já tive o orçamento já deu até dez folhas isso aqui como eu não tenho impressora em casa pessoal até por questão de opção mesmo eu uso bastante tá mas há muito problema eu prefiro eu só uso para imprimir o orçamento mesmo eu prefiro pagar na house aí pago 50 centavos por folha tá vendo impressão preto e branco e não custa nada você tira aí dois três reais do seu bolso tá e faz um orçamento bacaninha assim ó tá eu tenho certeza você vai ser até bem visto pelo teu cliente apesar você está sendo contratado por recomendações enfim você trabalhar dessa forma você vai mostrar para o teu cliente que você tem organização do que você faz e essa forma que eu trabalho tá eu antigamente utilizava uma folha de caderno fazer tudo na mão não tem problema nenhum ok eu optei por fazer assim até por questão de ficar um trabalho mais limpo tá caso você tem algum problema você não sabe escrever direito lá mas eu não sei escrever o português correto o teu meio de errado não tem problema peça para alguém que faça o português ter um papel comprovando aquilo que você é combina com o teu cliente o que eu faço por exemplo eu vou na casa do meu cliente tá eu não costumo passar o orçamento na hora não sei que for uma coisa rápida por exemplo a troca de uma torneira a instalação de um batente uma folha de porta coisa assim eu já posso na hora para o cliente entendeu muitas vezes não faço nem papel mas quando é um serviço que é uma reforma de um banheiro na cozinha ou de uma casa ou dependendo da situação eu faço tudo por escrito ok para eu ter uma garantia e o meu cliente também tem uma garantia daquilo que vai se executar em tua obra então eu vou na casa do meu cliente eu coloco as informações em uma folha de caderno tá e trago para casa passo a limpo digito no computador vou na house de primo e entrega uma folha para ele caso fechei o serviço vou lá tirar uma cobra para mim tá e aqui eu vou executando o meu trabalho conforme está sendo aqui tá vendo por etapa tá vendo aqui então eu tenho todas as informações em todas as folhas como por exemplo prazo de entrega as metragem dos locais tá vendo é outra coisa importante que eu coloco eu coloco meu horário de expediente coloco também formas de pagamento tá coloco também aqui custos por exemplo a remoção do etúlio por conta do meu cliente caso não isso foi combinado custo com pessoas que vão trabalhar pra mim servente pedreiro pedreiro enfim então as informações eu coloco tudo em papel para que para que eu tenha aí uma uma segurança e o meu cliente também bom pessoal aqui é o seguinte então feito isso eu tenho aqui todas as informações do orçamento ponto e com o cliente o cliente analisou olhou gostou combinamos coloca também prazo de entrega tá coloca também a execução de serviços adicionais ou seja é algum serviço que pintou de repente que não está sendo mencionado que não foi cobrado aqui eu coloco também porque caso o cliente venha fazer eu vou ter que cobrar por isso e é justo nada mais é do que nada mais justo que você cobrar por aquilo que está sendo feito fora que você combinou tá e feito isso tudo prontinho ok trabalho também com o recibo ok recebido meu cliente eu venho aqui tá coloco o valor coloco o nome da pessoa endereço correspondente ao que a data assinatura enfim então é uma garantia é um trabalho limpo tá e transparente é recentemente eu peguei uma reforma em um apartamento de um arquiteto também são pessoas que trabalham né é com toda essa segurança inclusive eu tenho comigo aqui tá uma cópia do contrato que foi feito ok eu vou colocar uma tarde na frente pessoal que contém aqui a o nome das pessoas contém o nome do documento tá e aqui eu tenho todas as cláusulas do contrato ok com contrato entendeu é um contratinho que você acha até modelo pronto na internet certo e simples de fazer inclusive eu fiz na casa como hora aqui eu pago aluguel que tem assinatura do pessoal aqui no caso contratante tá contratado sou eu testemunha e testemunha ok contato aqui na hora mesmo já eu vou virar aqui porque já saiu as fitas ali pessoal trabalhar dessa forma você que pretende entrar no ramo tá independente seja a construção civil ou não mas estou falando de pedreiro tá porque eu sei que na internet e muitas pessoas procuram os meus vídeos para esclarecer algumas dúvidas e como eu falei experiência nada mais é que quando você comete erro se você acerta você comete erro e assim sucessivamente você acaba adquirindo uma experiência tá e aquilo que não mata né como diz o ditado fortalece eu trabalho com esse método aqui já faz um bom tempo já tem 27 anos de profissão ok já aconteceu o caso comigo de eu combinar com o cliente verbalmente e no meio do serviço apareceu serviços a mais ok e eu acabei fazendo o trabalho quando foi cobrado o cliente ele falou que não ia pagar porque já estava combinado que tinha havia me falado ok então ou seja então se eu tenho um papel comprovando daquilo que foi combinado a história muda recentemente também eu no ano passado agora 2015 para 2016 eu peguei uma parede de tijolinho pra inclusive o vi tá no canal tá um aparelho do muro na fachada uma residência para rebocar e assentar os tijolinhos né que são aquelas plaquetas que são um casal de idosos pessoas muito sistemática enfim então fiz um papel como esse o serviço já tinha pego o serviço é devido ao que de contratar um pessoal para trabalhar o pessoal começou a fazer o trabalho errado e ele mandou parar inclusive acabou estragando o material e eu sou vizinho dele e minha casa total pediu informações para todo mundo da rua eu não vou contratar com o rapaz aí ele é é ponta firme inclusive eu tinha feito algum serviço para os vizinhos meus aqui então a informação do boca a boca é mais importante e fiz um papel como esse peguei para ele eles leram o papel vieram minha casa marcar uma hora para começar começamos porém um detalhe no papel né que eles leram mas no dia que formos acertar que eu coloquei primeiro ia rebocar a parede tá o muro tava vinte e um metro quadrado e posteriormente eu ia fazer o assentamento das plaquetas porém eu coloquei após a primeira etapa que seria o reboco né a metade do valor e também na verdade não foi a metade do valor tá eu pedi setecentos reais tá de entrada e depois é que tinha ficado mil setecentos serviços aí como eu dei um desconto pra ele ficou mil e quinhentos então eu pedi a metade e ficou a metade após o assentamento do da das plaquetas dos tijolos bom aí eu acabei o serviço no dia de acertar com ele ele questionou que não ia pagar porque eu tinha feito não valia né mas eu falei mas eu só leio o contatinho então eu li mais então mas aí eu só deveria ter me falado antes porque aí eu já estou contando com o dinheiro tem umas pessoas que eu venha pagar então eu estou contando com esse valor então eu gostaria que isso me acertasse valor que o combinado não é caro ou seja tava no papel acabou dando certo ele me pagou depois eu voltei lá marquei uma nova data pra terminar o cijolinho ficou tudo pronto acabou me pagou outra parte tudo resolvido porque estava tudo no papel agora se é de boca se eu não menciono nada no início por exemplo um documento tem que conter todas as informações e foi feito ficou tudo certinho e dessa forma acabei pegando mais serviço da pessoa a pessoa gostou da forma de trabalhar e é assim que eu trabalho você que pretende entrar no ramo ou você já é do ramo então faça essa forma você não vai ter um problema eu tenho certeza que o seu trabalho ele vai ser muito mais valorizado ok e como eu falei caso você tem algum problema ou dificuldade em escrever peça para alguém fazer isso pega as informações e passe toda limpa numere item por item confere o orçamento coloque o preço caso o cliente eu tenho muitos clientes que eles querem o preço por etapa por exemplo a remoção do piso a execução do contrapiso massa para nivelar o contrapiso enfim então eles querem preço por preço e eu passo inclusive no canal eu tenho um vídeo explicando né como você dá esse preço a sugestão na verdade tá aqui na região nossa aqui do estado de são paulo então esse preço é o preço que eu passo para o meu cliente como eu te falo é o preço que eu faço e por isso que eu resolvi fazer um vídeo postar na internet entendeu não estou pedindo para você cobrar esse valor mas é uma sugestão de preço por exemplo o método da massa para rebocar o método do piso o método linear da ferragem então tudo isso eu tenho no canal tá pessoal então o canal que ele é recheado de coisas interessantes e para você que realmente quer aprender a profissão de pedreiro a construção civil ela ultimamente está sofrendo aí muitos problemas na contratação de pessoas capacitadas para trabalhar que você não vê nenhuma empresa você não vê nada de custo você não vê nada capacitando os profissionais tanto é que é uma profissão que merecia uma atenção melhor capacitação das pessoas e por isso que muitas vezes o camarada que ele entra né ele entra de cabeça e acaba tomando bonde porque porque ele não sabe como cobrar às vezes ele tem medo de cobrar às vezes ele acaba baixando o preço dele para poder pegar o serviço e não é dessa forma que ele trabalha eu sempre falo camarada que é profissional ele vai assentar uma poça danada que o cara pagou aí cento e quarenta pau metro cem pau metro peraí eu tenho que ter meu preço porque vou trabalhar com material né de última geração então se eu conheço o material se eu vou trabalhar com ele eu tenho que ter meu preço inclusive um tempo atrás eu fiz um orçamento com um camarada aí e os acabamentos na casa dele tudo acabamento de primeira entendeu inclusive as placas de pastilhas tinha até prata pelo meio quando eu passei o preço para ele o valor de quarenta e cinco reais um metro tá quadrado para você ver o preço tá quadrado ele achou caro e essa mesma pastilha tá que eu acabei vendo numa horloja aí cada placa trinta por trinta ela custava cento e vinte reais ou seja eu cobrei quarenta e cinco reais para sentar um metro quadrado ele pagou cento e vinte reais cada placa ou seja né então infelizmente eu acho que o injusto aqui não seria eu por isso acabei não pegando o serviço ele acabou passando para outro deu problema depois ele veio atrás de mim acabei falando não posso pegar porque eu não vou consertar serviço de outras pessoas eu também não pego tá serviço que a pessoa ela fez um trabalho eu já fiz muito isso principalmente em telhado o camarada vai lá faz o telhado entorta tudo o madeiramento não faz inclinação correta e você acaba pegando o trabalho para você arrumar você acaba arrumando um problema sério tá e a pessoa vai te ligar porque você não consegue resolver eu prefiro muitas vezes falar eu não vou pegar porque eu sei que eu não vou conseguir resolver a não ser que eu desmanchar tudo e fazer de novo porque é onde o camarada cagou sentar em cima tá desculpa o linguajar mas a verdade é essa então eu não mexo então o cara que conhece o profissional o cara que conhece o seu trabalho com certeza se você tiver aí dez trabalhos na frente ele vai te esperar porque essa reforma aqui eu tinha marcado uma data para começar acabou passando duas semanas e o camarada me esperou ele é um arquiteto falou eu tenho muito trabalho eu gosto da maneira que você trabalha da maneira que você explica da maneira que você tem essa mente aberta e é dessa forma que ele deve trabalhar dando ideia buscando ideia tá porque a construção civil é o que eu faço é o que eu amo por isso que cada vez que eu pego uma obra eu faço ela como se fosse a última porque eu viso o que? eu viso o meu trabalho eu viso o que? a qualidade do serviço a garantia inclusive nesse contrato eu tenho que dar uma garantia de cinco anos tá de todos os serviços que foram executados então você que pretende estar no ramo cuidado procure pessoas que conheçam é faça tudo com cautela tá não tenha pressa em executar o trabalho caso você tenha dúvida em relação a qualquer trabalho é procure saber com quem conhece tá porque hoje está difícil você encontrar um profissional competente tá em todas as áreas é difícil mas na construção civil a coisa está feia então graças a Deus não falta trabalho pra mim porque eu trabalho limpo transparente e não tenho medo de dar meu preço de cada dez serviços que eu faço o orçamento de cada dez orçamento que eu faço oito eu pego você pode ter certeza porque a forma que eu trabalho é a forma que você vai cativar o teu cliente a confiar a entregar os trabalhos em tuas mãos porque o profissional ele começa já por aqui ok manter a obra limpa trabalhar com ferramentas apropriadas por exemplo camarada muitas vezes ele tem dó de comprar uma ferramenta e acaba utilizando gambiarra então compre ferramenta adequada procure ferramenta de boa qualidade entendeu invista um pouco no que você ganha em ferramenta porque eu tenho certeza o profissional ele com a ferramenta adequada ele consegue ter uma agilidade maior e consegue também executar os seus trabalhos com maior rapidez eficiência e qualidade essa foi a dica de Paulo Pedreiro se inscreva no canal deixe teu comentário faça tua pergunta pode xingar também não tem problema nenhum porque aquilo que não mata fortalece então tudo que vem pra mim em negativo eu pego aquilo como se fosse pedra monta um degrau com elas e vou subindo cada vez mais então a sua crítica muitas vezes ela me dá ferramentas e possibilidade de alcançar cada vez mais os meus objetivos que é levar sempre informações para aqueles que realmente precisa e eu fico muito contente quando as pessoas fazem pergunta pra mim elas me ligam elas querem tirar dúvida eu fico contente porque até que enfim eu consegui passar pras pessoas aquilo que realmente eu sei fazer que é construir e desde os meus 13 anos estou com 39 anos de idade e eu só vou parar quando eu morrer beleza meus amigos olha aí deixa o teu like o teu comentário se inscreva no canal quase todos os dias eu posto dois, três vídeos são vídeos feitos com todo carinho pra você que está pretendendo cada vez mais entrar de cabeça é uma profissão muito boa eu já faço isso faz muito tempo os meus avós eram pedreiros meus tios e por isso eu já venho lá de uma família que já tinha a mão na massa então por isso que eu quero fazer hoje talvez os meus filhos não queiram fazer o que eu faço mas eu tenho certeza aquele camarada que realmente amo o que faz independente de qual opção que seja a sua chance de alcançar os seus objetivos é sempre maior não faça nada por dinheiro faça aquilo por amor o seu trabalho merece o valor que é merecido fiquem todos com Deus e espero que mais uma vez eu tenha levado pra vocês aí um vídeo tá uma informação e principalmente um conteúdo de qualidade pra que vocês possam aí compartilhar tá e ajudar quem precisa fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau galera